Você que sai treinar, as pessoas me perguntam absurdamente bastante. Como que eu faço? Como que você faz pra se hidratar nesses treinos longos, tio Maico? Hoje a gente vai te mostrar saídas, por exemplo, como mochilas de hidratação, cinto de hidratação, tem também os flesks, que são essas garrafinhas flexíveis aqui, que a galera tá adorando. Tem um monte de saída aqui, desde treino curto a treino longo. Sede não vai passar. Sede não passa, que é o mais importante. Não pode correr com sede. É depois da vinheta. Confere. E amiguinhos, amiguinhas, tudo maravilha, tudo beleza? Vamos aqui da RUP de novo, mostrando equipamentos pra vocês, tirando dúvidas, tá bom? Deixa nos comentários aí também, se vocês tiverem alguma dúvida, que a gente responde. Gente, tem pessoas que ainda saem com dinheirinho dentro da meia e fica parando em conveniência. Isso quebra o teu treino. O ideal é que você tenha, à mão, ou nas costas, ou na cintura, alguma saída que possibilite você treinar por horas a fio, sem precisar parar. Então a gente vai mostrar algumas opções pra vocês aqui. Lembrando, tudo que você vê aqui, tá à venda na RUP e com uma super condição. Você usando o cupom CCPROMO, você vai ter até 25% pagando no boleto ou fazendo Pix e usando o cupom lá no site. 25%. Isso aí, 25%. Baita desconto. Parem de chorar. Na descrição tem o link de todos os produtos e usa lá o CCPROMO, pagando no boleto ou no Pix, 25% de desconto. Vamos falar então, vamos começar pela mochila de hidratação. Mochila de hidratação, mochila de hidratação. Tô com a língua presa, acho que eu tô com sede. É mochila de hidratação que ela é, talvez, a mais, a que cubra a maior grade pro corredor, né? Você tem, por exemplo, aqui da RUP, as rosinhas para as penélopes charmosas, as pretinhas mais discretas. Perceba que, ó, essa aqui ela é super fina, ela parece um paraquedinha mesmo. E bem levinha, né? E o que que é a mochila de hidratação? Você vê essa mangueirinha saindo dela, você que não tá muito habituado. E a mangueirinha aqui. Quando você tá correndo, eu vou... Luiz, vai vestindo ela pra nós aí, ó. Deixa eu mostrar uma aqui. Pra vocês verem como que ela fica fixa no corpo. Vai vestindo ela. Porque ela tem quatro regulagens. Ó, né? Vai vestindo, ó. Aí você ajusta, ela fica muito grudadinha. Mochila de hidratação não pode sacolejar durante a corrida. Você tem que correr e tem que ser que nem um paraquedas nas costas mesmo, ó. Tem que ser firme. Essa aqui ela é toda em velcro. Então, o ajuste você faz... Eu já vi umas que é com aquelas fivelas ou botão, assim. Os negócios que não são muito práticos pra quem precisa ajustar durante uma... Aqui, como é que ela fica, ó. Mochila de hidratação é isso. Tem que ficar colada. Tem que ficar bem justa mesmo. Não pode ter atrito. E daí, o que é a mochila de hidratação? Essa mangueirinha vai ligar a um reservatório, ó. Essa aqui, por exemplo, ela tá com um reservatório de dois litros, ó. Porém, se quiser levar um litro, meio litro... É, depende da sua necessidade. Muito importante, ó. Essas mochilas da Rupi, ela tem... A bolsa, ela tá presa aqui com o velcro, ó. Você abre e destrava. Por quê? Tem mochilas de hidratação que essa bolsa vai jogada lá dentro. Quando ela começa a murchar, esse peso da bolsa de hidratação cai por cima, começa a embolar. A água não vem mais, você chupa, não vem. Quando ela fica esticadinho, ela... sempre a água vai vir. Então, você tem esse reservatório, nesse caso aqui, de dois litros. Ele é feito tipo um... É, BPA free. Não tem gosto, não tem cheiro, não tem nada. Não tem nenhuma química, né? E esse sistema da Rupi aqui, ó. Já experimentei alguns e é o melhor. É de régua, né? Isso, de régua. Que chama. Então, ó. Ele está acolado. Você puxa, você tira essa réguinha de cima e ele é um envelope. Então, pra você encher, por exemplo, ó. Se você tá na natureza, você enfia isso aqui numa cachoeira, blum. A água entra de uma vez. Não é gargalhinho. Quando você tem tampinha de rosca, muitas vezes, só serve pra vazar. Você não consegue fechar, ter uma... um fechamento adequado mesmo. Mesmo que ela tenha aquelas borrachinhas. Então, ó. Encheu de água aqui na torneira, na cachoeira, no rio, onde você quiser. Fechou, dobrou, passou a réguinha, ó. Passou a réguinha aqui. Opa. Aqui, aqui, aqui. Ó. Fechou. Isso não vaza por nada. A água fica aqui dentro presinha. Tem muita gente que pega e desconecta aqui, enche ela na noite anterior, põe no freezer, deixa gelar e sai pra correr com ela congelada. Ela vai descongelando. Vai descongelando. Tem uma que tem um isolamento nas costas. Essa daqui, que é o modelo light. Que ela tem uma manta que isola a mochila do teu corpo. Então, ela mantém a água gelada por mais tempo. Parece um papel alumínio, né? Parece isso. É uma manta térmica, né? Pra quem quer indicação dessa aqui? Treinos muito longos com uma autonomia grande. Você pode fazer treinos de maratona, pode rodar 30 quilômetros, que você vai e tá. Eu já falei aqui, já compartilhei minha triste experiência com cálculos renais. Eu tenho que tomar muita água. E a minha mochila tem 2 litros de água e me segura em longão de 30, 32 quilômetros. Então, a mochila é a saída pra quem quer muita água por muito tempo, beleza? Tem gente que não se dá bem com o peso da mochila de hidratação. Aí você tem a saída do cinto de hidratação. Tem o cinto que é menos volume, né? É o treino... Mais curto. É aquele treino até 15K, até 21K. Aquele treino urbano que eu falo. Cinto de hidratação. Tem gente que usa na frente, tem gente que usa atrás. Aí é de predileção do freguês. Os da RUP aqui, vem com porta-treco. Então, porta-celular e tal. É de um neoprene, então, isola, né? Protege. Tranquilamente, tem regulagem. Pode tomar a chuva. Protege, tem regulagem aqui pros magrinhos ou pros mais cheinhos. Tem o porta-número. E aqui você já aprende o teu número de corrida. Então, você leva o celular pra fazer o selfie no final da prova. A aguinha reserva, caso... De aquelas pipocadas que as provas dão, né? Nos pontos de hidratação. Você tem uma aguinha reserva. Ou a tua palatinose misturada com água. Tem o BCAA aqui, que você leva. Sua poçãozinha mágica. E aqui, o porta-número. Então, essa é uma opção muito legal. A garrafinha, ó. Você tem um elástico prendendo aqui. Abriu, sacou, tomou. Voltou, ó. É igual... É bem simples. Sacar aqueles revólver do Velho Oeste aqui, ó. Fica na cintura, a mão. Então, cinto de hidratação. Uma opção muito mais leve e muito mais prática pros seus treinos curtos. De repente, você não precisa a preparação de um treino longo, uma mochila aqui com tanta água assim. Isso aqui é uma saída eficaz pros treinos mais rápidos. Beleza? Não fica sem água e vai evitar que você arregaste o seu pace aí parando na conveniência, não é verdade? E cada garrafinha aqui vai te dar 190 ml, né? Um copinho de água, praticamente. Então, você faz 10, 15 quilômetros aí. Numa prova, você vai ter hidratação a cada 5 quilômetros. Então, dá pra você fazer um treino de 15k aí, bem de boa, estando hidratado, sem sobrecarregar o seu organismo. Vai matar a sede. Vai matar a sede, vai ficar tranquilo. E, por fim, e não menos importante, flasks. O que são flasks? Você tá acostumado, por exemplo, com o squeeze, né? O squeeze já ficou comum aí na... Você ganha de brinde nos lugares. Todo lugar tem o squeeze. A gente trabalha com o squeeze na mesa. Qual que é a diferença do flasks? Ele é feito naquele mesmo material da bolsa de hidratação, né? Isso mesmo. Só que é uma versão pequenininha. Ele é mole. Você enche de água, ele tem um biquinho daquele estilo que você morde pra sair a água. Não precisa puxar. É só morder e sugar. Só morder. E ele... Qual que é a grande vantagem dele? Ele é flexível. Esse aqui, você pode jogar dentro de uma mochila de qualquer jeito, que ele se adapta lá dentro. Ele não fura. É ultra resistente. E o mais legal, você tem uma bermuda de compressão com bolso lateral. Põe ali e você leva. Aqui, por exemplo, você tem... Essa é de 500ml. 500ml na grandinha. E esse aqui, 350ml. 350ml. Você pode levar dois flasks menorzinho na lateral. Você pode levar um grande na bolsa ali, no bolso lateral mais compridinho ali na lateral da bermuda de compressão. E é a opção mais legal pra quem não quer nenhuma das opções anteriores. Não quer levar nada nas costas. Não quer levar nada na cintura. Não corre de celular. Mas não abre mão da sua hidratação indispensável durante o treino. E o mais legal também do flasks é o seguinte. Você enche ele de água até a boca. Conforme você vai chupando, vem vindo a água e o ar. Então, por exemplo, um efeito indesejável das garrafinhas. Conforme vai baixando a água, fica o tchak, 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 tchak. Barulhinho. O flasks não. Ele vai murchando. Verdade. Então, na hora que tá no final, ele tá murcho. Sem o barulho tchak, tchak do ar que fica lá dentro com a água. Ele vai murchando realmente. Chega no final, ele tá magrinho, magrinho. É isso? É isso aí. Dá um pouquinho de tudo, né? Então, mochila, cinto de hidratação, flasks para os mais minimalistas. Tem um pouco de tudo. Na descrição tem o link de todos os produtos. E usa lá o CC Promo. Pagando no boleto ou no Pix, 25% de desconto. Aproveita que o gerente ficou doido. Ficou doido. E o gerente, tô do lado aqui. Ele tá dando de doido fingindo que é outro. Mas é isso por hoje. Beijo nas crianças, Jesus no coração. Valeu. Tchau.